Hoje vamos contar a história da Safira. A Cadalinha mora embaixo do viaduto do Baldo, na região central de Natal, com a sua família. Com o TVT e sangrando muito, levamos Safira direto para a clínica André Rações, que fica na zona norte de Natal. A clínica André Rações fica na avenida principal do Pajussara 2. Safira foi examinada pelo doutor Carlos André. A gente vai investigar melhor a situação dessa moça, tá certo? Essa demaciação que tem na vagina dela, isso pode ser um TVT, né? A gente vai investigar melhor, vamos fazer alguns exames nela. Se possível, vamos iniciar com a quimioterapia para ver se dá uma regredida, né? E vamos avaliar. A gente precisa investigar um pouco mais, porque como é uma cadela de rua, a gente não tem histórico, não sabe nada. Então a gente vai precisar dar uma investigada melhor para ver o que a gente vai... Qual a conduta mais específica que a gente vai utilizar com essa moça. Safira está evoluindo bem, está fazendo quimioterapia e logo, logo vai ser castrada antes de voltar a seus donos. E aqui agradecemos a clínica André Rações pelo atendimento e a todos vocês que contribuíram de alguma forma nessa campanha da Safira. Agradecemos também a parceria da Conserve. Como havia suspeita de sinomose que foi descartada no teste rápido e como tinha bastante sangue no carro, achamos melhor fazer a higienização e sanitização do nosso veículo. Assim, ficamos seguros e tranquilos. Hoje aqui eu venho trazer para vocês um serviço de oxi-sanitização e um serviço de limpeza de superfície que foi feito na viatura do programa PETZOL. Então o procedimento realizado foi utilizado um gerador de ozônio, onde o ozônio tem o poder virulicida de eliminar alguns vírus, micro-organismos, retirar maudores de dentro do veículo. Então foi feito esse procedimento dentro do veículo e em seguida a gente concluiu fazendo uma limpeza de superfície com o álcool 70%, onde foi passado em toda a superfície do veículo, trazendo maior segurança para quem está dentro do veículo, para as pessoas que vão transitar e principalmente trazer uma segurança maior, principalmente nesse período de pandemia. Safira é mais um animalzinho atendido pelo projeto Moradores de Rua e Seus Cães. Você conhece esse projeto? Ele começou em São Paulo há mais de oito anos e se espalha por várias cidades do Brasil. O idealizador é o fotógrafo Edu Léparo, que ao fazer registros do dia a dia de São Paulo, notou como os cães e os seus donos eram amigos. E assim começou a história desse projeto que só ganha força. Aqui em Natal fazemos uma grande ação por mês, levando banho, veterinários, comida, remédios e muitas outras coisas para os humanos. Mas toda semana entregamos a comida deles com o apoio dos nossos parceiros Chuveiro Solidário, Projeto Sou Solidário e Sopa Fraternal Seal. Ah, temos uma conta para doação de qualquer quantia. Banco do Brasil, da voluntária Andréa Lilian, agência 1533, dígito 4 e a conta é a conta corrente 308-524, dígito 4. E se você quiser visitar a Cadelinha, ela continua internada na Clínica Andréa Rações, rua Dr. Álvaro Osório de Almeida 257, telefone 3663-7333 ou 98899-7333. Se você quiser mais informações sobre o projeto Moradores de Rua e Seus Cães, acesse o site, você terá informações a nível nacional. Aqui em Natal é pelo Instagram, arroba MRSC Natal.